Mais de 3 bilhões de reais vão ser investidos em obras para melhorar o transporte e o abastecimento de água em São Paulo. Novo sistema vai levar água tratada para 1 milhão e meio de pessoas do estado. E veja também, Disque 100 recebe mais de 700 mil ligações em 11 anos. A central recebe denúncias de violações de direitos humanos. Quem liga para o Disque 100 não precisa se identificar e as informações repassadas às atendentes são encaminhadas às Secretarias de Justiça e ao Ministério Público em no máximo 24 horas. E ainda nesta edição do NBR Notícias. A partir de 2016, as placas de veículos dos países do Mercosul vão ser padronizadas. Campanha lançada hoje mostra o que muda com a nova lei antifumo no país. E o maracatu é reconhecido patrimônio cultural do Brasil. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Já está valendo em todo o país a lei que proíbe fumar em locais de uso coletivo. Para os ambientes em que o fumo está permitido, como as tabacarias, foram anunciadas hoje regras para proteger a saúde de quem trabalha nesses locais. E uma campanha lançada mostra o que muda com a nova lei. A campanha quer conscientizar as pessoas sobre a nova lei antifumo, que entrou em vigor nesta quarta-feira. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco. De acordo com a lei antifumo, está proibido o consumo de qualquer tipo de cigarro e narguilê em locais de uso coletivo, público ou privado. Mesmo que o ambiente esteja parcialmente fechado por uma parede divisória, teto ou todo. A lei ainda permite o fumo em alguns estabelecimentos, como é o caso das tabacarias. Mesmo assim, existem regras para proteger a saúde das pessoas que trabalham nesses locais. Os donos dos estabelecimentos que estão previstos nessas exceções, as tabacarias, estúdios de arte, de cinema, de novelas, onde é preciso utilizar alguma cena nesse sentido. E a outra situação prevista são os laboratórios de pesquisa da indústria do tabaco. Então, nesses três casos, são obrigatórios o prazo de seis meses para a adaptação da colocação de todo um sistema de exaustão, de limpeza do ar e de proteção aos trabalhadores que não poderão se expor à fumaça do cigarro. O dono dessa tabacaria afirma que vai se adequar às novas regras. Ele acredita que as mudanças não vão causar prejuízos financeiros. Não tem problema nenhum. Não vai ter prejuízo nenhum para o comerciante. O ministro da Saúde explica que o objetivo da nova lei não é tirar o direito das pessoas de fumar, mas garantir a saúde de quem não quer conviver com o cigarro. É fundamental que a gente possa proteger do câncer, das doenças do aparelho cardiovascular, do aparelho respiratório, aqueles que fumam e aqueles que não fumam, mas acabam se expondo à fumaça por serem fumantes passivos. Portanto, ficam proibidos os fumódromos, estão proibidas as propagandas e trabalharemos também exaustivamente para manter um monitoramento, uma capacidade de oferta do tratamento para as pessoas que querem deixar de fumar na rede do Sistema Único de Saúde. Esse pneumologista explica que a fumaça inalada pelos fumantes passivos é ainda mais prejudicial à saúde do que a tragada pelos próprios fumantes. O fumante passivo, ao inalar a fumaça do fumante, não só inala a fumaça que o fumante coloca para fora depois de uma tragada, como ele pega uma outra fumaça que é muito mais prejudicial que aquela que sai da ponta do cigarro, que não passou pelo filtro nem pelo pulmão do fumante. É uma fumaça bem mais concentrada, de uma concentração de várias substâncias cancerígenas e várias substâncias que vão trazer problemas mais sérios na vida desse cidadão que não fuma. 3 bilhões e 200 milhões de reais vão ser investidos em obras de mobilidade urbana e saneamento básico para levar água tratada para cerca de 1 milhão e meio de pessoas em São Paulo. Os contratos foram firmados hoje no Palácio do Planalto. Um dos contratos assinados nesta quinta-feira no Palácio do Planalto destina 2 bilhões e 600 milhões de reais de recursos do FGTS para a criação do 8º Sistema de Abastecimento de Água de São Paulo. O Estado passa pela maior seca dos últimos 84 anos. Os investimentos são por meio de parceria público-privada. O sistema produtor São Lourenço vai levar água tratada para cerca de 1 milhão e meio de moradores de sete municípios do oeste da região metropolitana. Barueri, Carapicuíba, Cotia, Itapevi, Jandira, Santana do Parnaíba e Vargem Grande Paulista. A previsão de término da obra é o início de 2018. Durante a cerimônia de assinatura, a presidenta Dilma Rousseff destacou que as parcerias com o Estado para garantir a segurança hídrica ainda devem continuar. Está em discussão dentro do governo, junto com o governo do Estado de São Paulo, mais um conjunto de investimentos na área da segurança hídrica. E nós pretendemos, logo no início do ano, dar sequência a esses contratos e a essas iniciativas que faremos em conjunto com o governo do Estado. Um outro termo de compromisso foi assinado para melhorar a mobilidade urbana em São Paulo. 630 milhões de reais, sendo 500 milhões do Orçamento Geral da União, foram destinados para a expansão da linha de trem que liga o Grajaú à Varginha, no extremo sul da capital paulista. Atualmente, 3 milhões de pessoas utilizam trens diariamente em São Paulo. O novo trecho, de quase 4,5 km de extensão, deve beneficiar mais de 600 mil passageiros por dia, segundo o Ministério das Cidades. A obra foi uma das selecionadas pelo Pacto da Mobilidade Urbana, anunciado pelo governo federal no ano passado. Para a gente dar uma ideia, a carteira de investimentos em mobilidade, total somando os recursos do Estado e os da União, nos 33 municípios paulistas, ela chega a quase 58 bilhões de reais. Eu vou dar sequência, nos próximos quatro anos, à forma de relacionamento que nós construímos ao longo dos quatro anos do meu governo e do governo do governador de São Paulo, Geraldo Alck. Acho que temos aqui um excelente exemplo de cooperação federativa entre o governo federal e o governo estadual. Pela quinta vez consecutiva, a produção brasileira de petróleo e gás natural liquefeito foi recorde. Quase 2.500 barris por dia, em média. Essa marca supera o mês de outubro de 2013 em 15%. Com a continuidade da interligação de novos poços e o início da operação das plataformas Cidade de Mangaratiba e Cidade de Ilha Bela, a expectativa para os próximos meses é de que a produção continue a crescer. Os alunos que não fizeram o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes este ano podem solicitar a dispensa até o dia 30 de janeiro. O ENAD foi criado para avaliar o desempenho dos alunos de graduação de todo o país. A avaliação faz parte do currículo obrigatório dos cursos superiores e deve constar do histórico escolar, registrando a participação ou dispensa da prova. Todas as informações estão no site do INEP. Contribuir com sugestões sobre questões urbanas e os principais desafios para o futuro das cidades. O Brasil vai apresentar um relatório durante a terceira Conferência das Nações Unidas sobre desenvolvimento urbano sustentável. E você pode participar. Paulo, boa noite. Boa noite, Aline. Essa Conferência das Nações Unidas ocorre a cada 20 anos. A última foi em 1996 em Istambul, na Turquia. A próxima vai ocorrer em 2016 e é provável que ocorra em Quito, no Equador, e tem como tema principal a sustentabilidade. Sobre a participação do governo brasileiro nessa conferência, eu converso com o secretário executivo do Ministério das Cidades, Carlos Vieira. Boa noite, secretário. O governo brasileiro criou uma forma de colher contribuições da sociedade civil para levar para a conferência. Como que o governo brasileiro está colhendo essas informações e quem pode participar? Boa noite. O governo brasileiro adotou duas estratégias básicas do processo de comunicação e de recepção de contribuições à conferência. O primeiro é o que nós já temos instalado, que é a conferência acontecendo dentro do Ministério com a participação do Conselho das Cidades. E dentro do Conselho das Cidades foi definido que a participação poderia ser ampliada com a criação de um ambiente onde as pessoas pudessem contribuir de forma participativa em todo o Brasil. Daí a construção de um portal, que é o participa.br.habitat, com T no final, no qual a sociedade civil poderá contribuir para que nós, instituição brasileira, representando o Brasil na conferência, possamos levar um relatório com a maior forma de contribuição possível da sociedade civil constituída. Sobre esse tema, que deve ser o tema principal em 2016, sustentabilidade. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, grandes metrópoles, grandes cidades. Como que o senhor vê o Brasil nesse aspecto da sustentabilidade? Na realidade, a questão, tanto que o tema é focacionado em sustentabilidade e resiliência das cidades, é uma preocupação mundial. Essa questão é debatida e as agruras que a sociedade brasileira vive em relação a essas cidades não é diferente, por exemplo, do que acontece nas grandes cidades do mundo, Nova York, Tóquio e outras cidades do gênero. As soluções para a convivência mais harmônica das cidades, com formas de que você evite a agressão às cidades, daí a questão da resiliência, as cidades, apesar de serem muito agredidas, elas conseguem resistir. Esse é um termo da física que foi incorporado pela Nação Unida, Nações Unidas, no sentido de dar essa conotação de que nós precisamos agredir menos as cidades, fazer com que as cidades tenham uma forma de convivência, onde o seu ambiente seja o mais harmônico possível, considerando o ecossistema, gestão da cidade, mobilidade, saneamento básico e habitação. E que o cidadão tenha a condição de conviver de forma adequada dentro desse contexto. Daí, essa questão é uma questão de grande relevância, porque todos os países do mundo estão vivendo nas suas grandes cidades, principalmente essa grande equação, como fazer com que a sociedade conviva de forma harmônica, apesar de todas essas questões da urbanização recente que os países tiveram. As contribuições da sociedade civil brasileira vão fazer parte de um relatório que o Brasil vai levar para a conferência, é isso? É. Na realidade, nós vamos ter três conferências preparatórias à Conferência Mundial. A próxima acontece nos dias 16 e 17 de abril, em Nairobi. E os países que participaram em setembro da primeira pré-comp, como é chamada essa conferência preparatória, assumiram o compromisso de levar um documento com sugestões de país à Conferência Mundial, que vai acontecer, conforme já foi dito, possivelmente no Equador, em Quito, no ano de 2016. E o Brasil encontrou uma forma de trazer com que a sociedade civil se viu constituída, que é um modelo de inclusão da participação social, um modelo que o governo brasileiro vem adotando com muito êxito, de forma que a gente possa trazer a contribuição da sociedade aos destinos de gestão governamental. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Voltamos com você no estúdio, Aline. As placas dos veículos brasileiros vão mudar. Os automóveis licenciados a partir de 2016 de todos os países do Mercosul, que são Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela, terão identificação padronizada. O novo modelo, considerado mais seguro, foi apresentado hoje. O novo modelo das placas de veículos vai adotar quatro letras e três números. O padrão será usado nos cinco países do Mercosul. Com a mudança, será possível fazer dois bilhões de combinações de placas diferentes em cada país. A nova placa vai ter fundo branco, como já é usado na maioria dos países. E as cores das letras e números vão variar de acordo com a categoria do veículo. A preta, por exemplo, será usada para veículo particular. Já a vermelha, para carros comerciais. E a azul, para carros oficiais, como de policiais. O modelo padrão Mercosul também terá nove itens de segurança, como as marcas d'água e um código bidimensional. Nesse código você tem um número de série dessa placa. E a partir desse número de série você tem a origem dessa placa, de onde ela foi fabricada, qual é o fabricante, a qual veículo ela está vinculada. E essas informações vêm para a base RENAVAN, que é a base nacional de veículos do DENATRAN. E qualquer desvio dessa finalidade, dessa placa, você tem como responsabilizar, inclusive criminalmente, quem produziu e quem fez a estampagem e colocou essa placa no veículo, que porventura seja um veículo clonado. A nova placa com padrão Mercosul vai ser obrigatória para veículos novos emplacados a partir de janeiro de 2016. Os veículos antigos não precisam trocar a placa, apenas se o proprietário quiser. Nós estamos colocando como obrigatório no caso da mudança de domicílio ou mudança de categoria, uma vez que você muda a cor do carácter que vem impresso na placa. Representantes de 35 países estão reunidos aqui em Brasília para debater o combate ao tráfico de pessoas. No Brasil, a exploração sexual e o trabalho escravo estão entre as principais causas desse tipo de crime. O encontro, promovido pelo Ministério da Justiça e a Organização dos Estados Americanos, a OEA, pretende revisar e atualizar o plano de trabalho contra o tráfico de pessoas nos países membros da organização. Apenas em 2012, a Polícia Federal recebeu 547 denúncias de tráfico de pessoas, geralmente vítimas de exploração sexual e trabalho escravo. Além da denúncia, as ações de proteção às vítimas, como a inclusão social e econômica, reforçam o combate ao tráfico humano. O Disque 100, que recebe denúncias de violação dos direitos humanos, registrou mais de 710 mil denúncias desde 2003. Só este ano foram 116 mil relatos. Durante a comemoração dos 11 anos do Disque 100, foram homenageadas várias pessoas que contribuíram para a melhoria do atendimento às denúncias de violação de direitos humanos. A funcionária pública Neuza Castanha representou a irmã dela na cerimônia. Falecida em 2010, Neide Castanha foi uma das idealizadoras do Disque Denúncia e defensora dos direitos das crianças e dos adolescentes. Ela dava vida por isso, ela criou, ela ajudou, ela era presente. Ela ficou esse símbolo pelo legado que deixou, criou o símbolo da violência contra a violência sexual, que é a flor, com o dizer, faça bonito. E eu acho que é isso que a gente persegue, é fazer bonito pelas crianças e os adolescentes. Desde 2003, quase 710 mil denúncias foram feitas ao Disque 100. Só este ano foram 116 mil relatos de violações de direitos humanos. Ainda foram recebidos em 2014 quase 26 mil pedidos de informações e 510 registros de sugestões, reclamações e elogios. A central de atendimento do Disque 100 funciona 24 horas por dia, inclusive nos sábados, domingos e feriados. As chamadas são gratuitas e podem ser feitas de todo o Brasil. Atualmente, o serviço recebe denúncias sobre violação de direitos de crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, entre outros grupos. A denúncia é fundamental porque, principalmente, determinadas violações de direitos humanos, elas acontecem em situações onde as autoridades, muitas vezes, não têm condição de observar, ou de fiscalizar, ou de monitorar. Então, é muito importante que as pessoas, assistindo um caso de violência, automaticamente liguem para o Disque 100 para que a gente possa colocar a autoridade na fiscalização e na superação daquela violência. Quem liga para o Disque 100 não precisa se identificar e as informações repassadas às atendentes são encaminhadas às Secretarias de Justiça e ao Ministério Público em, no máximo, 24 horas. O próximo desafio do serviço é aprimorar o acompanhamento das denúncias. Nós conseguimos desenvolver uma metodologia capaz de acompanhar, a partir dessa ligação, até a conclusão de qual foi o atendimento feito para essa criança. O nosso objetivo e o desafio de estar posto é ampliar este formato de monitoramento para que a gente consiga, em tempo real, acompanhar o andamento dessa denúncia junto à polícia, ao Ministério Público, à rede de assistência social, à justiça, à defensoria pública, que é a rede hoje acionada a partir de uma constatação de violação de direitos humanos. Começa hoje em Aracaju, Sergipe, mais uma edição dos Jogos Sul-Americanos Escolares. A competição é promovida pelo Conselho Sul-Americano de Esporte e conta com a parceria do Ministério do Esporte. Participam estudantes de 12 a 14 anos. Até 11 de dezembro, quase 2 mil alunos vão competir em modalidades como atletismo, natação, tênis de mesa e xadrez. A delegação brasileira conta com 214 pessoas. Nos últimos três anos, o Brasil sediou os Jogos Sul-Americanos. Tradicional manifestação cultural de Pernambuco, o Maracatu, foi reconhecido pelo IFAM como o patrimônio cultural e material do Brasil. As expressões Maracatu-nação e Maracatu-baque-solto ganharam o título depois de uma reunião do Conselho Construtivo do Patrimônio Cultural. Criado no final do século XIX, o Maracatu é uma manifestação da música folclórica de Pernambuco, com influências da cultura africana. As apresentações são uma mistura de expressões populares, como o Bumba-meu-boi e a coroação dos Reis Negros. Os grupos de Maracatu-nação se apresentam na região metropolitana do Recife e vão às ruas acompanhados por um cortejo composto por rei, rainha, baianas e orixás. Já o Maracatu-baque-solto é composto por danças, músicas e poesias ligadas ao ciclo canavieiro da Zona da Mata. Além destes dois tipos de Maracatu, o IFAM também reconheceu a brincadeira popular chamada de cavalo marinho como patrimônio cultural e material. Esse tipo de manifestação, com músicas, danças, encenações de lutas e personagens mascarados, é tradicional da Zona da Mata de Pernambuco e também em algumas cidades de Alagoas e da Paraíba. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí Obrigado.